O tema da mensagem é, pode entrar, eu não sei se você já viveu alguma situação de querer entrar na sua casa e não conseguir porque a porta estava fechada, eu morava nos Estados Unidos e certa vez o meu pai americano chegou em casa e ele havia acabado de fazer compras, estava fazendo aquele frio, aquele frio e eu sei que de frio vocês sabem do que eu estou falando, eu sou pernambucano, lá o máximo de frio que faz é 22 graus, quando faz 22 graus todo mundo pega, bota aquele agasalho, sai para a rua dizendo que frio e eu estava em casa, tinha aquecedor dentro de casa e eu estava de short e camisa normal, eu pensei assim, eu não vou botar uma calça, não vou pegar um moletom, eu vou correndo lá no carro, eu pego as sacolas e aí volto correndo e foi isso que eu fiz, eu fui ao carro, peguei as sacolas e quando eu peguei as sacolas que eu estou voltando, o meu pai americano está dentro de casa, existiam duas portas, uma porta de madeira e a outra porta meio que de vidro, transparente e a porta de madeira estava aberta, de vidro fechado e eu pedi, abre por favor, mas ele fechou a porta de vidro, ficou rindo da minha cara, ele sabia que eu morava no norte-este do Brasil, nunca tinha sido aquele frio todo e eu fiquei alguns minutos lá fora pedindo, abre a porta, abre a porta, eu tenho uma suspeita de que ele era da alcance, eu tenho quase certeza disso, eu sei que depois de alguns minutos eu saí correndo, ele abriu a porta, eu entrei correndo e me aqueci novamente, por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida muitas vezes nós vamos encontrar algumas portas abertas e outras fechadas, mas existe uma porta que vai sempre estar aberta para nós, a porta da presença de Deus, se tem alguém que fala comigo e com você todos os dias, pode entrar meu filho, pode entrar minha filha, é Deus. Há um texto na Bíblia, no livro de Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 7 que diz a senhora Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, ele a chamava de tenda do encontro, todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé a porta da sua tenda e seguia-no com os olhos, presta atenção nisso aqui ó, seguia-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha a porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda. Adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Espírito Santo, continua falando conosco. Nós sabemos que a tua doce voz, que muda, transforma, impulsiona a nossa vida. Que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos convença do pecado, da justiça, do juiz. E que Jesus continue sendo único a ser engrandecido, a ser exaltado, a ser glorificado nesse dia. Nesse nome lindo nós oramos, amém, amém e amém. Eu queria que você imaginasse essa cena comigo, o povo de Israel vendo Moisés entrar na tenda, uma coluna de nuvem aparecendo e eles do lado de fora, só observando tudo. Eu sei que aquela época é conhecida como a época da lei. Existia meio que uma terceirização da presença de Deus. Moisés ia até a presença do Senhor, pegava aquilo que o Senhor falava para ele e levava para o povo. Mas mesmo a lei sendo vivida naquela época, mais à frente nessa mensagem, eu vou te mostrar que Deus convidava o povo a experimentar a sua presença. Mas existem duas expressões que eu quero chamar a atenção no texto. Uma é que a Bíblia diz que o povo ficava à porta. E a outra é que Moisés entrava na tenda. Mais do que nunca nos dias de hoje, nós entendemos que o véu do templo foi rasgado. E que o sacrifício de Jesus por nós, ei, nos dá esse livre acesso. Nós vamos cear daqui a pouco. E a ceia representa essa nova realidade para a nossa vida. Mas, por incrível que pareça, por mais que vivamos essa graça, ainda existem pessoas que, ao invés de entrarem na tenda, ainda estão à porta. Eu queria fazer uma pergunta para mim e para você nessa tarde. Onde nós nos encontramos? No que diz respeito à presença de Deus. Será que nós ainda estamos distantes? Será que ainda estamos à porta, observando tudo? Ou será que nós já estamos lá dentro, na tenda, chamada tenda do encontro? Experimentando algo que é indescritível. Hoje eu quero trazer três razões para que eu e você não estejamos à porta, mas entremos na tenda. A primeira razão é que à porta você imagina o que acontece, mas na tenda você vive o que imagina. Deus é um Deus que, muito mais do que uma terceirização, Deus quer uma aproximação. Porque quando a gente terceiriza as coisas, a gente apenas supõe o que está acontecendo, porque a gente recebe uma mensagem de terceiros. E olhe, tem muita gente que faz isso. Tem gente que terceiriza a presença de Deus por meio de uma mensagem no YouTube. E não tem nada de errado você assistir a uma mensagem no YouTube. O errado é quando você não tem a sua experiência. Você não tem o seu momento. Você já parou para pensar que existem pessoas que chegam para você para dizer assim, olha, ora por mim. E também não tem nada de errado você pedir para alguém orar por você. O errado é quando você pede para orar, porque você não ora. Porque você não se sente digno de ter um relacionamento com Deus. E por isso que Deus nos convida a não vivermos uma imaginação. Deus quer que vivamos a realidade dEle na nossa vida. Talvez você olhe para pessoas, tanto da Bíblia, como pessoas nos dias atuais, que são uma referência para você, e você diga assim, uau, que homem de Deus, que mulher de Deus, uau, essa unção que ele tem, essa unção que ela tem, mas eu acho que isso aí eu não consigo alcançar. Por mais que a gente viva na graça e a gente saiba que tudo que a gente vive é graças ao favor e merecido do Senhor, mas se você for ver personagens bíblicos e pessoas da nossa atualidade que são íntimas de Deus, você vai encontrar algo em comum. Ei, todas essas pessoas, elas se posicionaram, elas buscaram a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela está disponível a todos, mas o desfrutar da sua presença é só para quem o busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso que a Bíblia fala no Salmo 25, versículo 14, que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Perceba bem, Deus não compartilha os seus segredos com todo mundo. Existe uma condição no texto, é para quem? Quem teme a Ele, quem teme a Ele, o busca. Eu acredito que Deus quer que a gente saia do raso e a gente mergulhe no mais profundo daquilo que Ele é, de quem Ele é. Por isso que Ele é um Deus que nos convida a estarmos perto dEle, a entrarmos na tenda. A Bíblia vai dizer em Êxodo 20, versículo 18, que de alguma forma Deus havia já feito um convite para o povo de Israel se aproximar dEle e viver algo maior. A Bíblia diz aqui, Êxodo 20, 18, vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta, do monte Fumegano, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. E a resposta de Moisés ao povo foi, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livres de pecar. Mas a resposta do povo foi, o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Sabe o que o povo fez? O povo viu tudo aquilo, algo sobrenatural, algo que eles nunca tinham vivido na vida. E ao invés de eles serem impulsionados para se aproximarem disso, ou se aproximarem da presença de Deus, eles se distanciaram, como se estivessem dizendo assim, meu Deus, esses relâmpagos, esses trovões, esse monte Fumegano, não, não, não é para a gente não, Moisés vai, vai. Sabe por quê? Porque é muito mais conivente para qualquer pessoa ter alguém subindo o monte e depois trazer o que Deus está falando do que a gente subir o monte. e se existe algo que Deus deseja do meu coração e do seu coração, sabe o que é? É que nós venhamos a nos encontrar com Ele lá. O que é que a gente vai escolher nessa tarde? Você prefere ter a conivência ao pé do monte ou ter a experiência no alto dele? Por mais que você diga assim, pastor, mas eu sou tão humano, mas eu sei, eu também sou, mas nós temos um Deus divino que decidiu ser humano para que a gente, que é humano, se torne divino. Essa tarde é uma tarde onde eu convido tanto a mim como a você para subirmos esse monte, para entrarmos na tenda do encontro. É isso que eu tenho tentado ensinar através desse livro Sem Bíblia Não Tem Café. Sabe, eu não estou querendo que você passe duas, três horas dentro do seu quarto, você pode até passar. Mas o que eu quero é que você fique vinte e quatro horas com Deus presente no seu coração e você tenha certeza de que Ele está lá. A verdade é que quando Deus convidou Moisés e também o povo para estar com Ele, não é porque Deus queria um momento com Moisés para dar a Moisés as leis, não, não, não. Deus queria uma vida para desenvolver uma amizade. E por isso que a Bíblia diz que Moisés via Deus face a face como um amigo que está falando com o outro. Onde foi que isso aconteceu, pastor? Na tenda. Eu fico imaginando o povo de Israel olhando para tudo aquilo e apenas imaginando o que está acontecendo lá dentro. E o pior é que eles nunca acertariam, sabe por quê? Porque eles nunca tinham entrado. só haviam vivido na imaginação e quem vive de imaginação vive de ilusão. A verdade é que por nós vivermos hoje no mundo virtual, a pessoa bota um óculos, a pessoa joga um jogo que na verdade não está lá, mas entre aspas está. Vive uma realidade que não existe e essa pessoa acaba pensando que Deus também é virtual. E Deus é muito mais real do que a gente imagina. Quando aquela canção antiga é entoada, a gente começa a entender melhor o quanto Deus é presente na nossa vida. Deus está aqui, Aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus é real. Ele não é um alguém que foi construído pela imaginação de uma pessoa. Eu lembro que certa vez eu estava fazendo meu tempo devocional eu peguei o violão e comecei a entoar algumas canções e naquele instante sabe, a presença de Deus começou a invadir o meu coração aquele ambiente e do nada na janela do meu quarto apareceu um pássaro mas sabe não é aquela coisa do pássaro aparecer e de repente eu olhei e continuei louvando a Deus adorando a Deus e tendo aquele momento com Deus e gente por incrível que pareça parece que o pássaro começou a cantar comigo e eu sei que aquilo era o símbolo da presença de Deus mas não é só naquele momento não devocione não, não, não é em todo tempo por isso que Deus ele quer que a gente entenda que a gente não tem que ficar vivendo de imaginação não, não a gente tem que viver da realidade dele na nossa vida ele quer manifestar a glória dele e se tinha algo que Moisés amava era a glória era a presença de Deus Moisés estava sempre à frente da sua época Moisés era um cara que queria ter intimidade com Deus ele chegava para Deus e dizia assim se o senhor não for conosco não nos faça sair daqui nós não queremos anjo nós queremos o senhor ele era o cara que chegava para Deus para dizer assim Deus Deus me mostra tua glória e Deus dizia assim tá bom então fica na fenda dessa rocha aqui porque eu vou trazer a minha glória sobre você se você parar para pensar gente Moisés é a pessoa que vai ver a graça do tempo da lei porque é como se fosse aqui a manifestação de Jesus é como se Deus levasse Jesus até Moisés porque porque Jesus é a rocha Jesus é a pedra angular a nossa vida a nossa casa tá firmada sobre a rocha e por isso que a bíblia fala que ninguém pode ver a glória de Deus sem Cristo porque essa é a glória do unigênito do pai mas qual é a decisão que a gente vai tomar eu posso te garantir uma coisa se nós nos posicionarmos no lugar que Deus quer que a gente se posicione que lugar é esse na tenda do encontro no secreto no lugar da intimidade ei não somos nós que iremos até a glória de Deus é a glória de Deus que virá até nós qual é a decisão que a gente vai tomar hoje viver de imaginação só imaginar como é a presença de Deus só imaginar o que fulano de tal vive só imaginar os testemunhos que ciclano dá ei Deus quer que a gente tenha os nossos testemunhos Deus quer que a gente viva a nossa experiência a nossa realidade você está pronto para sair da imaginação e entrar na realidade de Deus de Deus essa é a primeira razão a segunda razão para a gente sair da porta e a gente entrar na tenda é que a porta você apenas vê o sobrenatural mas na tenda você vive o sobrenatural uma coisa é você ver a nuvem de glória uma coisa é você ouvir os trovões os relâmpagos o monte fumegando outra coisa é você estar lá outra coisa é você experimentar porque a Bíblia mostra em êxodo 33 quando Moisés versículo 9 ele entrava na tenda descia uma coluna de nuvem punha-se a porta da tenda o Senhor falava com Moisés mas o povo apenas via a coluna de nuvem que se detinha a porta da tenda é como se a gente vivesse a vida que a gente vive apenas para ver as promessas de Deus se concretizando na vida das outras pessoas e nunca na nossa e a verdade é que eu e você estamos aqui nessa terra para provarmos da maneira mais prática das promessas da presença do sobrenatural de Deus na nossa vida o povo apenas se contentava em ver a nuvem enquanto o povo apenas via a nuvem Moisés via aquele que vinha caminhando sobre as nuvens é muito diferente quando na 1 capítulo 1 versículo 3 diz o Senhor é tardio em irar-se mas grande em poder e jamais inocento ocupado o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são a poeira dos seus pés e quando Moisés via aquela nuvem ele não via a nuvem ele via quem vinha nela e é isso que Deus quer manifestar para a minha vida e para a sua vida ele quer mostrar para mim para você que ela é tão real que ele pode falar comigo com você que você vai sentir ele aqui dentro do seu coração e aí você vai começar a viver coisas que você nunca viveu na sua vida no meu ministério certa vez nós estávamos numa quadra coberta vivendo um momento tão espetacular tão sobrenatural e de repente uma promotora ela se levantou e ela nos expulsou daquele lugar dizendo que não podia haver nenhum tipo de parceria entre uma entidade religiosa com a entidade governamental e eu sei que a gente teve que sair de lá e a gente não tinha um lugar para ir eu disse Deus e agora eu fui falar com Deus Deus me mostrou um lugar que era uma outra quadra mas essa quadra não tinha nenhum tipo de coberta não tinha teto não tinha nada e eu orei a Deus eu disse Deus mas essa quadra é uma quadra que se chover as pessoas vão correr principalmente as mulheres e Deus disse assim filho você crê em mim se você crê orem e peça para não chover nessa quadra para não chover na cidade de paulista dias de quarta e domingo enquanto a igreja do amor estiver aí e naquele momento sabe eu ouvi a voz de Deus eu orei a Deus e quando eu acabei aquela oração Deus mais uma vez falou comigo disse assim agora meu filho você vai fazer o primeiro culto na quadra e eu quero que você diga ao povo que não vai chover em paulista dias de quarta e domingo até o dia que a igreja da morte vai lá sabe por quê? porque é muito fácil você ouvir a voz de Deus e ficar para você se acontecer aí você divulga aí você fala mas também se isso acontecer só é você ficar na sua ninguém vai saber mas naquele dia porque eu entendi que eu não nasci apenas para ver o sobrenatural acontecendo na vida de outras pessoas eu nasci para experimentar eu cheguei lá diante daquela multidão eu disse assim igreja do amor eu sei que muita gente está praupada porque a gente vai ficar um tempo nessa quadra pode chover etc mas eu quero que vocês saibam Deus disse que não vai chover em paulista dias de quarta dias de domingo enquanto a gente estiver aqui e a igreja foi ao delírio e eu agora faz a sua parte pai e graças a Deus nós ficamos bieses ali não choveu dia de quarta não choveu dia de domingo até o dia em que a gente saiu daquela quadra e Deus quer fazer coisas sobrenaturais na sua vida às vezes você está vendo Deus fazer algo lindo na casa de uma pessoa na família de uma pessoa e você está só vendo e Deus está dizendo assim entra na tenda porque eu vou fazer na sua casa em qualquer área da nossa vida eu gosto muito do que C.S. Lewis diz há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar que o céu se abra sobre sua vida sabe que a partir do momento que você entender que tem um Deus que está dizendo assim entra filho entra filho vem cá eu vou me revelar para você que você entenda que o melhor lugar para você estar não é a porta é na tenda porque é lá que nós vivemos o sobrenatural talvez você diga assim pastor mas eu acho que eu não vou ver nada eu não sei será que vai estar acontecendo alguma coisa de verdade quando eu estiver lá dentro a Bíblia diz que Abraão estava dentro de uma tenda de repente Deus pega ele coloca ele para o lado de fora e diz assim olha para as estrelas do céu conta é claro que não tinha como contar e Deus falou assim assim será a sua descendência deixa eu te falar uma coisa enquanto a gente está lá dentro o mesmo Deus que está lá está do lado de fora preparando o sobrenatural para mim e para você o problema é que às vezes a gente está do lado de fora e ele está esperando do lado de dentro a última razão para que eu e você entendamos que a gente precisa entrar na tenda é porque a porta se tem proximidade mas na tenda se tem intimidade a Bíblia fala em êxodo que Deus falava com Moisés diz fácil é fácil como um amigo fala com o outro uau você já parou para pensar que Deus sempre quis ter intimidade conosco eu não estou falando que a gente quis ter intimidade com Deus porque a gente estava separado de Deus a gente estava morto nos nossos delitos e pecados mas Deus sempre quis ter intimidade conosco desde a criação do mundo a Bíblia diz que Deus ia até Adão para bater um papo com ele todo dia na viração do dia a Bíblia diz que Deus chamava Abraão de amigo a Bíblia vai mostrar que Moisés falava fácil com Deus a Bíblia diz que João falava que era o discípulo amado era o cara que colocava a cabeça dele no ombro de Jesus eu sempre quis ter intimidade comigo com você e foi por isso que ele enviou Jesus para que a gente pudesse ter esse relacionamento porque Deus não quer aproximação Deus quer intimidade porque ser próximo de alguém só quer dizer que você conhece a pessoa por fora mas ser íntimo de alguém quer dizer que você conhece por dentro uma pessoa próxima de você não é alguém que vai te ligar a qualquer hora do dia não é alguém que vai na sua casa em qualquer momento não não só faz isso que é íntimo tem alguém casado aqui levanta a mão Deus vai te honrar está grávida já vou profetizar outra gravidez depois não amém tomou posse então já tomou é profético eu não sei se ela está chorando ou rindo gente calma mas os casados vão entender muito bem o que eu vou falar aqui gente principalmente os homens a gente se torna tão íntimo mas tão íntimo mas tão íntimo que é o seguinte quando nossa mulher nossa esposa olha pra gente com aquela cara a gente já sabe que fez besteira a gente já sabe tem alguma coisa ela não precisa falar nada é só dar aquele olhar você sabe que vai ter DR a noite e por que isso sabe por que intimidade a intimidade faz a gente enxergar a pessoa por dentro e é isso que Deus quer ter comigo e com você Deus quer contar os segredos dele pra mim e pra você por isso que Deus chegou pra Abraão pra dizer assim eu vou destruir Sodoma por isso que Deus chegou pra Samuel e o chamou pelo nome e falou o que é que ia acontecer com os filhos de Eli Deus é o Deus que quer intimidade e pra que exista essa intimidade desse relacionamento desse relacionamento de intimidade é necessário que a gente conheça a Deus e a gente se torne conhecido dele porque num relacionamento íntimo é isso que acontece e como é que eu faço então pastor simples nós conhecemos a Deus pela palavra e quanto mais conhecemos a Deus pela palavra mais o nosso coração se abre trai ele pra que ele possa tratar trabalhar mudar e transformar o nosso interior o sem bíblia não tem café é apenas um livro que te encoraja a mergulhar na presença de Deus e acreditar que essa presença é real é sobrenatural e pode se tornar mais íntima do que você pensa mas obviamente esse livro também ele foi escrito para que um legado pudesse ser deixado porque um legado foi deixado por Moisés e a bíblia vai nos dizer que Moisés voltava para o arraial mas Josué que era um moço um jovem era o auxiliar de Moisés ele não se afastava da tenda e Josué recebeu o maior legado de Moisés e o maior legado que foi deixado para Josué não foi o legado da liderança foi o legado da presença eu falei que minhas filhas elas não precisam ouvir de mim pai não precisam ouvir de mim filha vai ler a bíblia não eu deixei esse legado para elas sabe o que eu mais amo é receber e eu recebo muitas mensagens no meu direct de mães mostrando os filhos fazendo sem bíblia não tem café hoje eu estava aqui no culto das dez e meia e uma família veio para eu poder assinar o livro e a mãe fez questão de olhar para a filha antes e dizer assim peraí pastor o que é que você faz minha filha antes de qualquer coisa quando você acorda ela disse assim eu leio a bíblia esse é o maior legado que nós podemos deixar na vida de alguém a minha pergunta é onde é que nós queremos estar a porta ou na tenda hoje eu quero que você escute Deus dizendo pode entrar filho pode entrar filha você pode ficar de pé no seu lugar eu queria orar por sua vida pai muito obrigado por essas vidas que estão aqui hoje obrigado pai porque eu sei que o senhor trouxe todas as que o senhor queria trazer agora as que estão online eu sei que existe um propósito lá dentro do teu coração e a minha oração é pai não deixa a gente sair daqui vivendo no raso nós queremos mergulhar não deixa a gente sair daqui apenas enxergando de longe a distância a tua presença quando o senhor quer que a gente mais do que se aproxime a gente tem intimidade não deixa a gente apenas ver a nuvem de glória nós queremos vivê-la nós queremos experimentá-la nós queremos a tua presença isso não é para um dia dois dias três não é para a eternidade e hoje nós colocamos o nosso coração pai diante de ti para dizermos para o senhor nós vamos entrar para vivermos o que nunca vivemos em nome de Jesus amém amém e amém